Por favor E agora o momento que todos estavam esperando A escolha dos campeões O campeão do Durmstrang é Vitor Krum! A campeã de Bombatons É Flair Delacour O campeão de Hogwarts É Cédrico Deverick Excelente! Agora temos nossos três campeões Mas no final Apenas um entrará para a história Apenas um irá levantar esse cálice dos campeões Esta Taça da Vitória Taça Tribrux Harry Potter Harry Potter Harry Potter Anda Harry Anda vai vai lá O que foi que ele conseguiu? Ah, deve ter mais passeado Tem que ter, 15 anos E aí